Cheguei no Miguel Alcádio, que é meu parceiro de tiaras. Aqui ela se maquiou, fez o teste de cabelo, de maquiagem e colocamos a tiara. Vou encontrar com ela agora pra gente ver se tá tudo certo, se ela tá feliz. Pra gente colocar o vestido, né? Porque hoje é dia de prova final. Vamos lá. Oi, noiva! Oi, que linda! Deixa eu te ver. Deusa, maravilhosa, maravilhosa. Knock make, hein? Maravilhosa, adorei. Ficou linda, maquiagem. Delicada, do jeito que você pediu, essa coroa maravilhosa. Então, vamos com o vestido? Vamos, vamos. Quero ver como é que vai ficar, você vai combinar a cor? Qual que é a expectativa? O coração tá acelerado? Tá acelerado, tá um pouco emocionada, né? Mas tô feliz, tô muito feliz com o resultado. Não tem, só tô com bons profissionais ao meu lado e isso me deixa truco. Ai, que bom! E daqui a pouco a gente vai receber a Geo, Georgia da Toda de Branco, assessora maravilhosa da Jéssica. Ela vem também acompanhar essa prova. Vai ser tudo de bom. Vai ser maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Mas como a gente fechou bastante, eu acredito que você não vai ficar cismada. Aqui ainda vai ter bordado aqui ainda. Aqui tem, ó. Nessa costura, ele desce todo. Tá. A gente fez o arabésico do bastidor. Vai até embaixo. Aqui tá bem. Porque aqui ainda estava sem, né? Então acho que é por isso que você ficou cismada, mas não vai ficar não. Tá, tá. Vamos provar. Vamos provar e a gente vê. Vamos provar e tirar essa dúvida. É. Né? Então vamos lá. Vamos calçar? Vamos. Vou tentar a mão pra Geo também. Tô aqui. Deixa eu ver. Na primeira aula de dança, professora, você tá acostumada em ter um já pra usar no primeiro dia? Acho que não. Acho que não é. Gente, é difícil. Acho que eu devia ter começado antes. O Pedro, nossa. O Pedro vai na aula de dança. Seu nojo? É, dá. Ele vai assim, tipo... Que legal. Ele dança assim. Depois de repente vocês continuam. Ele dança. O Pedro, ele dança bem melhor. De repente vocês continuam depois. Ai, ganhou. Acho que não há jeito. Não. Aprendi. Segura-se um pouquinho. E é bom treinar com a sandália. Isso é importante. Não é, Geo? Bom. Porque a sandália é alta, né? E dá uma segurança. Já vai acostumada. É, eu fiquei pouco preparada com o vestido. Mas aí depois a gente prende a cauda, né? É. Obrigada, Geo. A gente tem que tomar cuidado já na hora que for vestido. É só quando... Só para a água não aparecer na transparência. É só descer um pouquinho ela aqui, ó. Descer o saiote, né? É. Porque aí ele não aparece nada. E não tem perigo de abrir nada, né, Dani? Nada, meu amor. Os botõezinhos ali. De jeito nenhum. Eles são feitos inclusive com uma casinha de elástico para ter mobilidade com o seu movimento. Ah, tá. Ele abre e fecha. E é normal ficar mais soltinho assim mesmo para eu ter esse movimento. Para você ter movimento. Tá. Se você quiser, porque assim, está bem firme, eu já coloquei o silicone aqui por dentro. Tá. Não vejo necessidade de ajustar mais. Você que vai me falar se está confiante, se está segura. Ah, eu acho que foi isso. Aqui é aquele dia que eu passei, né? Né? Nossa, você está muito maravilhosa. Deixa eu ver se eu posso ajustar um pouquinho. Aqui, podemos. Dar uma ajustadinha aqui. É. E aqui vai ser como assim? Só ajustada? Ou vai ter alguma coisa? Ajustar. Ajustar e fazer um acabamento aqui. De bolinha, né? De bolinha, né? Tá. Do próprio bordado. Agora a gente vai soltar o cabelo da Jéssica. Porque ela vai casar com o cabelo sempre preso e prender para a festa. Vamos ver como é que vai ficar aqui essa história. Seu cabeleireiro vai para a festa, não é, Jéssica? De arrumar lá também. De arrumar lá também. De arrumar lá também. De arrumar lá também. Para trocar o cabelo, né? Depois tirar o véu e retocar a maquiagem. Tá bom. Ficou melhor. Olha, dá até para brincar assim, olha. É bom, tô amando. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou melhor. Ficou maravilhoso, eu fiquei super confortável, porque eu falei, eu não quero ficar desconfortável, né? Não, ficou... E eu queria muito decote nas costas. Que bom que você gostou. É um crochê de Lunerville muito especial esse bordado. Ah, ficou lindo, Dani. Muito especial. A cor do bordado, né? Então, é... Esse tom dele é uma coisa. É muito delicado, nossa. Gostou de tudo, mãe? Amei, amei, amei. Amei. Amei o vestido da minha filha. Eu fico de olho é Natal, só pra falar que eu não caia nesse vestido. Ai, tá uma boneca. Tá uma boneca, uma boneca, Gê. Tá uma boneca. Tá uma boneca. Linda. Ai, ficou lindo. Fala, Gê, qual que é essa lenda? Que quanto maior é o véu da noiva, mais quer dizer que ela vai mandar no marido depois. Olha, eu não quero dizer não, viu, noivo, mas aqui tem 6 metros, não é um véu pequeno. Mas esse 표를 aí não... Tchau, tchau. Tchau. Não. Tchau, tchau. Luz.